Bom dia, bom sábado para todo mundo. Eu estou aqui hoje no bairro da Ajuda, bem na divisa do bairro da Ajuda, que é um bairro de muitas casas, um bairro muito residencial. E ali é o bairro do Restelo. Então eu estou entre o bairro da Ajuda, o alto da Ajuda e o bairro do Restelo, que são aqueles que têm uns prédios. E parei para gravar para mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha aqui, aqui é um lugar abandonado, um lugar tipo assim, de lixo, que as pessoas põem lixo. Entendeu? Aí o que aconteceu aqui, ó? Olha que lindo. O que isso quer dizer? Isso é a lição da natureza para dizer que onde você menos espera, ou seja, um lugar que ninguém passa, um lugar que é usado para jogar lixo, pode nascer as coisas, pode encontrar uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita, naquele lugar onde ninguém dá valor. Então, em um lugar que é abandonado, que é ponto, que ninguém liga, você pode encontrar uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Pode nascer uma coisa linda e uma coisa maravilhosa, como essa flor aqui, ó. Assim são como as pessoas. É uma lição da natureza para dizer que de onde você menos espera, pode aparecer coisas maravilhosas, coisas bonitas, e não coisas que enchem os olhos. Então, é uma lição mesmo. E eu parei porque é impressionante. Elas estão aqui, lindas e maravilhosas, esquecidas. Talvez ninguém olhe. E assim é. Assim é na natureza, assim são as pessoas também. Da onde você menos espera. Isso quer dizer que a gente não vai ter que olhar a sua aparência. Que a aparência e os bens, as riquezas, não servem de nada. Entendeu? Muito pelo contrário. Em um lugar luxuoso, bacana, você pode encontrar. Você pode e você geralmente encontra o vazio e as relações superficiais e o interesse. Então, essa é uma lição que a natureza nos dá em um cantinho. Em um cantinho de lixo abandonado. Uma coisa tão linda, uma coisa tão especial. Um beijo. E depois eu vou fazer o teste da... Depois de terminar o trabalho, eu vou fazer o teste da gentileza no bairro da Ajuda. Vamos dar 360 graus aqui. Entre o bairro, pra vocês verem. Tem uma parte só de casas. E tem uma parte de prédios. Então, tá bem. Bom sábado e até qualquer hora eu volto. Beijo!